FIGUROU PREPARAÇÃO DE COMIDA NO SEU SONHO? NO CAR DESTE VÍDEO TEM UMA PLAYRICE SONHOS COM ALIMENTOS E BEBIDAS Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar O internauta compartilhou conosco o seguinte Eu sonhei que estava preparando a refeição Eu preparava feijão com macarrão para muita gente Qual é o significado? E acordar com o sabor Bom, sentimentos e emoções são determinantes São elementos indispensáveis ali Para você ter um bom entendimento da mensagem Que a parte subconsciente da subsique quer contribuir com você Se você está tendo bons resultados na vida desperta Se você está gostando da forma como as áreas da sua vida estão se desenvolvendo Então esse sonho representa ali que você está recebendo uma contrapartida Magnetismo positivo Porque você fazia o bem no sonho Então você está elencada nas frequências positivas do cosmos Você só pode estar recebendo o bem É importante também lembrar a atitude das pessoas Você preparava comida para muita gente Era gente grata? Era gente faminta? Esse contexto também é relevante Esse contexto também é relevante Se ele aconteceu lá no sonho Porque você pode sonhar simplesmente que está preparando muita comida Mas você não vê o povo Você não vê a gente que vai se alimentar E isso pode representar Que você não está conhecendo bem as pessoas que estão recebendo as suas benesses Tudo o que fazemos na vida precisa de contrapartida Porque ninguém é tão miserável Ninguém é tão pobre Que não tenha o que dar em troca Quando recebe algum benefício Seja um sorriso Seja uma mensagem Seja uma frase bem sábia Mas é preciso que você receba uma contrapartida em tudo o que você faz Se não tudo morre, tudo se acaba Não existe ali uma Na balança da contabilidade Não existe um equilíbrio Porque está só saindo E precisa ter crédito e débito Porque se não Não acontece ali o equilíbrio na contabilidade Então se você sentiu ali que tinha prazer Que tinha alegria, que tinha entusiasmo Isso representa o seu vigor E a responsabilidade sua aumenta Porque muitas vezes a gente se dedica a pessoas erradas Muita comida pode representar ali um excesso de sua parte também Macarrão é energia Feijão ali é alimento básico É nutrição Mas você precisa ser muito autoconsciente Pelo formato, pela dinâmica com a qual pretende atuar aí naquilo que está fazendo Certifique-se de que existe uma contrapartida positiva Qual é a sua parte de recompensa na vida desperta Por abenece por aquilo que você está fazendo em favor de outras pessoas Eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto Porque quando você vem para o meu canal Seu pavilhão mental vai clareando mais e mais À medida que você se permite ser iluminado Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos O amor cristão que desconhece limites e fronteiras Obrigado por seu like E se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal Prova que você Vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor Muita gratidão por assistir aos meus vídeos